É só, João, nossa alegria é ver você voar Chega a menina que o povo fez E eu, chega a menina No meio da puqueira de uma noite de pó Deixão e pó Se amou como estrelas nas ruas de pó Paixão acesa como a luz, são de inimigos Paixão acesa como a luz, são de inimigos Na mão, batendo no meu coração De inimigo, a sensação da derradeira Na mão, empalhar o cérebro e o banão Boa! Na solidão, esse voar Hoje é o quê? Nossa alegria é ver você voar Chega a menina que o povo fez Chega a menina que o povo fez Chega a menina que o povo fez Já começou Chega a menina que o povo fez Vira lá pra ela, vem Comida da Joseira Diga aí E foi Deus E foi Deus Foi Deus que mandou Foi Deus que mandou Foi Deus que mandou Ele só se magia por Foi Deus Foi Deus Obrigado E o calor que eu sinto é o amor Eu sei você, pedaço de mau caminho É deverá, porque eu sinto devagarinho Viverá o meu pé, eu sou tu pelo ar Nas pedras a gente tem que te encontrar E o doido de desejo Viverá o meu pé, eu sinto devagarinho Viverá o meu pé, eu sinto devagarinho Foi Deus, foi Deus Foi Deus, você pra mim Eu não tomei meu caminhão Fez mais uma de amor Foi Deus, foi Deus Foi Deus, foi Deus Eu não tomei meu caminhão Fez mais uma de amor Posso sentir Chego a tocar O que será que a noite é tão linda como você? Olhar uma Fabinho E deixa tudo acontecer Mas tá aqui no alto Eu te peparei Júnior, Kelly, ô Kelly Eu te... Gostei disso aí Mas tá aqui no alto, em desespero Levanta a mão e canta comigo, capela Eu te... Eu te... Eu te... Galera da chaca, requinte, vinha E glari, ô, iô, iô E aí, menina, vem lá Eu te... 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 Obrigado.